E é hora de matéria pura aqui no Feminíssimo e hoje a gente traz, é óbvio, sugestões para o Dia das Mães, não é, Karine? Isso, a gente trouxe uns cuidados, porque a gente tem que cuidar de quem sempre cuidou da gente, né, Karine? Não, e cuidar com um produto de qualidade que a gente sabe que vai dar o efeito que a gente espera, não é? Exatamente. Que só pode ser matéria pura. E a gente trouxe opções para tudo que é idade de mãe. O que é que temos aqui, Karine? Bom, para começar, as embalagens são super caprichadas. A gente trouxe uns exemplos de embalagens, fazemos outros exemplos, né? Então, o que eu trouxe primeiro? Primeiro, vamos falar do Botox, que é o nosso queridinho da mesa. Isso aqui não é nem um presente para a mãe, assim, ó, é um presente que vale para Natal, Ano Novo, tudo. Para tudo, porque deixa a mãe super renovada. São quatro gotinhas, lembra que eu sempre expliquei? São quatro gotinhas para aplicar, para tirar essas linhas de expressão horizontais. Assim, ó, gente. Botox, um creme. Exatamente. Sem agulha. Sem agulha, para quem não gosta da agulha. Isso. E ele dá, o efeito aparece depois de 30 dias, não é? Isso, todos os dias, Karine. Uma vez por dia, todos os dias, em 30 dias já se tem um efeito como o Botox de agulha. Pois é, e pela lógica, com certeza, tu não passa aquele período que tu, que a gente passa com o Botox quando passa o efeito, não é? Não. Porque tu vai passando ele. Isso, esse aí a gente passa sempre, depois de já ter o efeito do Botox, passa-se passar duas a três vezes por semana, para manter. Tá, Karine, uma perguntinha aqui, porque eu me coloco no lugar do nosso telespectador. As pessoas devem pensar, não, isso aqui deve ser tricaro, eu não vou dar de presente, porque é muito caro, afinal, um Botox é caro. É. Quanto, Karine? R$149,00, Karine, e dura em torno de dois, dois meses e meio a três. Uma terra pura, né, gente? Vale, né? Uma terra pura é super qualidade de tecnologia. Daí, trouxe outra coisa que são para as mães mais novas. As mães em torno de 20, 30 anos, esse é um serum com vitamina C e ácido hialurônico. Hum, tá? Então, já é para prevenção, ele é um serum que tem um toque super agradável no rosto, para ser aplicado todas as noites. Esse é preventivo. Esse é preventivo. Ele tem 10 tipos de ácido hialurônico, ele tem a vitamina C, mas ele é mais para prevenção mesmo. Tá, perfeito. Então, para aquelas mães mais jovens. Para aquelas mães que querem se cuidar. Isso. Tem que ter mais mães. Além disso, eu tenho todo aquele kit, lembra? Que é maravilhoso. Que é maravilhoso. Então, vamos lá. O gel de limpeza, para lavar o rosto duas vezes por dia. O creme diurno, que é o ProAge diurno, que vem com filtro solar, vem com ácido hialurônico. O noturno, que daí dá aquela hidratação que a pele precisa. E depois a gente completa ele com óleo de cacai, que é aquele óleo que a gente explicou para vocês, lembra? Que ele tem mais retinol que a vitamina A, ele é mais hidratante que a vitamina E. E ele tem um toque seco. Ele é mais concentrado. Ele não deixa a pele com aquela sensação de óleo, sabe? O toque dele é sensacional. O que temos mais aí, é? Cara, os nossos gloss. Isso aqui a gente ama. Isso aqui a gente ama. Porque vocês estão vendo aqui uma pessoa que não usa batom, mas usa isso aqui. E eles têm ácido hialurônico, eles têm hidratante, eles vêm com a luz. Eles são maravilhosos. Ele tem um espelho e tem a luzinha de LED que acende para aplicar ele de noite, no carro. É um super presente também. É um presente maravilhoso e ele dá um danosinho de boca. Porque ao mesmo tempo que você está dando um ar bem saudável para a tua boca, ela fica úmida, tudo. Ele está tratando. Exatamente. Isso é importante. Ele vai hidratando, ele vai hidratando ácido hialurônico. A boca vai dando um aumento. Não é aquele aumento imediato. É gradual. Mas é um aumento gradual, conforme o uso. Sim, em função dos produtos que ele contém, não é? Que ele contém. E para as mães com mais idade, vamos dizer assim. Acima dos 45, a gente tem o triupe, Carmen. Triupe por quê? Porque ele tem três ativos que dão um up no rosto. Então, esse aqui é o nosso creme para pele mais madura, que precisa dar aquela esticadinha, tanto em colo, no rosto. Ah, ele pode ser aplicado com o butox? Pode. Aplica o butox nas regiões que precisa e usa o creme Triupe para o resto, para a flacidez do rosto. Então, a gente tem para todas as idades, né, Carmen? Com preços muito bons, não é, Carmen? Com preços muito tranquilos. Por exemplo, quem quiser o gloss, ele é 49 reais, né, Carmen? Muito bom. Então, é um preço super acessível para agradar a mãe. Super acessível. Então, a gente passa. E temos outros produtos também na farmácia. Claro, isso aqui é só uma ideia, não é, Carmen? Isso, uma ideia de embalagem. Claro. Para agradar a mãe, para cuidar dela. Então, assim, não se justifica deixar uma mãe sem presente nesse Dia das Mães, não é? Não tem tempo de ir até a Matéria Pura, que fica ali na Cristóvão Colombo, esquina com a doutora Timóteo, ou então em Carlos Barbosa, para quem mora por lá. É só pedir por WhatsApp que as meninas entregam na sua casa, seja aqui em Porto Alegre ou em qualquer lugar. Ou entregamos para a mãe, para aquela pessoa que não vai conseguir ver a mãe no dia, a gente manda entregar na casa da mãe também. É um carinho, né? É um carinho, a gente ajuda fazendo um bilhete, né, para quem quiser. Então, a Matéria Pura é maravilhosa, né? Ah, e a gente gosta de cuidar, né, Carmen? Então, por que não cuidar de quem sempre cuida? É isso aí. Semana que vem, mais Matéria Pura para vocês.